e fala galera que quem tá falando é trazendo mais um lado que saiu aí para você já tem os dois não é com preguiça sem saber o que fazer beleza então se inscreva no canal e ativa o sino você tá perdendo seu tempo e inscritos que estamos quase perto ok então me deixa seu like aí também compartilha o que ela era era velho me esqueci o nome decisado vai colocar na cabeça mas esqueci velho e meu único você já tá tá travando aqui já né velho mas vamos vou mostrar aqui usa os coisas para você de que é um de desenho animado velho pelo que eu fui falar né velho não sei que desenho animado é esse aqui é o que velho anda hoje é um mob coxa sei lá o que é isso eu vou ver o barulho que ele faz você não dá para bater não dá para bater em hoje deixa eu ver isso daqui que é eita galera é um monstro gigante velho olha o grito do bicho velho Deus é mais e os outros atacando ele ó o xixi tá chorando velho deixa eu ver isso daqui é muito maluco esse daqui também velho deixa eu ver esse outro aqui uai Deus é mais velho e muito assustador mesmo velho deixa eu ver se eu tô aqui rapaz esses daqui tão gritando muito velho peraí deixei um outro lugar aqui deixa eu ver esse daqui ah esse daqui falou o que? uuuh sei lá o que porra foi que ele falou ó esse daqui também fala a mesma coisa uuuh o que? que isso aqui mais? quem é que ta batendo nesses bichos hein velho porque eu não sou velho vedo um grito que o bicho ta dando velho uuuh uuuh vei eu vou comprar alguns aqui que eu não tinha visto ainda esses amarelos aqui por exemplo eu não vi ainda o que é velho uuuu uh esse aqui são bem engraçadinho mesmo ve Gespr o que é o robinho velho oi do serrote só que de outra cor o homem se tem mais eu não sei porque você ficou do outro lado deixa eu vou observar aqui esse mostro grande é o que tá mais gritando aí sei que eu não tinha pegado esse aqui vai mesmo barulho o louco vem muito assustador e isso é mais galera vou colocar no sobrevivência aqui para ver o que acontece você correndo e optar vindo aqui já me atacar a poxa sou muito forte bem eu vou ter que colocar ele pirei no criativo ele me mata criativo pronto cara é muito assustador mesmo que ele devem estar gritando sem parar velho pode ser por aqui se você gostou deixa seu like e inscreva no canal beleza e aí esse daqui foi o vídeo de hoje beleza para você esteja gostado aí velho e obrigado aqui ao gm z dark que deixou me esqueci de valor e como maluco agora não sei o que ele fez aqui mas tá massa valeu aí e galera deixa seu like e beleza compartilha e até o próximo vídeo fui